Música Nas matas de Oxóssi, ouvi sabia cantar Cantando para Jurema, na aldeia de Orubá Nas matas de Oxóssi, ouvi sabia cantar Cantando para Jurema, na aldeia de Orubá Canta Curió, canta sabia Canta para mãe da água, sereia, rainha no mar Canta Curió, canta sabia Canta para mãe da água, sereia, rainha no mar Música Nas matas de Oxóssi, ouvi sabia cantar Cantando para Jurema, na aldeia de Orubá Nas matas de Oxóssi, ouvi sabia cantar Cantando para Jurema, na aldeia de Orubá Canta Curió, canta sabia Canta para mãe da água, sereia, rainha no mar Canta Curió, canta sabia Canta para mãe da água, sereia, rainha no mar Canta curió, canta sabia